E o programa Cenas do Brasil de hoje também tratou dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. No programa, representantes do governo federal trataram de temas como segurança pública, infraestrutura e, claro, esporte. São investimentos que vão deixar legados para a população. No Rio a gente tem um conjunto de ações que ele é encabeçado pelo programa BNDES e Olimpíadas. Na área de mobilidade urbana, nós temos investimentos de 12,2 bilhões que envolvem o metrô, a linha 4, que é o grande investimento nessa expansão do metrô, que é mais de 9 bilhões. Mas nós temos ainda toda a reformulação do entorno do Engenhão, do entorno do Parque Olímpico, obras viárias e cicloviárias. A ciclovia Niemeyer, o acesso do Joá e obras também no Porto Maravilha, no sentido de deixar todo o sistema viário adequado, não só para veículos, mas para pedestres e ciclistas. E o apoio aos atletas olímpicos e paralímpicos também foi tema da conversa. O governo federal tem apoiado desde os próprios atletas, através do Bolsa Atleta, do Bolsa Podio, que é um estímulo direto para que eles possam e tenham condição de estarem treinando, como também através da Rede Nacional de Treinamento, que mencionamos ainda há pouco, que tem composto, por exemplo, das pistas que estamos construindo em todas as capitais do Brasil, mais Distrito Federal. Na segurança, os números impressionam e integração é a palavra-chave. Força Nacional e Forças Armadas vão trabalhar em conjunto com o policiamento de estados e municípios. O Brasil adota as melhores práticas globais em termos de segurança. O Brasil, felizmente isso pode ser dito, se tornou uma referência em segurança de grandes eventos. E agregamos a toda essa expertise uma novidade para esse evento, que é o Centro Integrado Antiterrorismo. É um ambiente que nós construímos ainda antes dessas barbares acontecidas na França, já pensando pela importância do evento. Capacitamos só pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria, mais de 30 mil profissionais que já operaram na Copa do Mundo e muitos operarão agora nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O setor de turismo também foi capacitado para receber quem for acompanhar os Jogos. Estamos já trabalhando conjuntamente, de uma forma bastante motivada, para oferecer a melhor experiência possível ao turista. Seja o turista doméstico, o brasileiro que viaja pelo Brasil, ou o turista internacional, é o que estamos esperando, uma boa quantidade desses turistas. Um exemplo disso começa no processo de facilitação de viagens. Aí a gente tem um site colaborativo chamado turismoacessível.gov.br, onde a gente oferece informações para as pessoas que necessitam de informações precisas, de um restaurante, de uma rota, de como chegar a algum lugar, se ele terá condições e terá equipamentos necessários. E, por último, dentro desse pacote de turismo responsável, que são do turismo de proteção às crianças contra exploração sexual e comercial. Isso é um trabalho também realizado no Ministério do Turismo, em parcerias com outras instituições do governo federal e estaduais, que também tem uma importância muito grande.